Fala aí pessoal, primeiro vídeo do dia, tenho tido uns dias caóticos, quem sabe mais tarde eu não grave um vídeo e talvez até fale disso na verdade, mas não é o caso desse vídeo, nesse a gente vai falar desse belíssimo Rosini RX 420, é da linha Premium, Avelon Folk 12 cordas, com tampo em spruce sólido, laterais e fundo em louro preto braço confeccionado em cedro, escala em Purple Heart, 20 trastes médios as trastes não tem nenhuma marca gravada, mas eu acredito que sejam da própria Rosini Cavalete acredito que seja em Purple Heart também, rastilho em osso, eu sei porque eu lixei e o osso tem um cheiro muito característico o que mais? o braço desse violão é um sonho, fino, uma delícia, muito legal e é um violão muito confortável tem um volume alto, uma projeção sonora legal, muito em função do tampo sólido vem equipado com o pré da Fishman, é o Presses Plus a gente tem controle de volume, afinador, grave e médio agudo notch, que é um filtro, brilliance, pra aumentar um pouco a quantidade de agudos e phase, pra inversão de fase, caso esteja com algum problema no sinal aqui embaixo a gente tem a parte da saída P10 ou balanceada se você for ligar direto num direct box pra mesa de som, por exemplo esse violão, o Wellington, a bem dizer, acabou de tirar da loja e já trouxe ele estava se queixando que a partir da casa 5, casa 7, as cordas estavam um pouco altas e aí eu verifiquei que quem estava dando essa sensação era o tensor o tensor estava muito pra trás, consequentemente as cordas ficam mais baixas nessa região ajustei o tensor, corrigi o rastilho hoje verifiquei de novo o tensor tudo correto tentei deixar o violão com o lado grave um pouco mais alto pra não ter risco de trastejamento e o agudo sim, bem confortável um violão que tem um acesso padrão de violão folk, não é excelente pra vigésima casa mas quem opta por um instrumento de 12 cordas, acredito eu, dificilmente está pensando em chegar nesses registros mais pra montar acorde, umas harmonias com corda solta que é o charme do 12 cordas todo o som acústico captado hoje só com microfone de lapela não liguei o Sennheiser por uma questão de praticidade mesmo tive que resolver alguns problemas como eu disse, meu dia está bem maluco e hoje quanto mais ágil, melhor pra eu poder trabalhar um pouco lá na parte de dentro que basicamente desde segunda-feira eu não consegui ficar lá dentro trabalhando então palheta ponto 46 palheta ponto 7 palheta 1 milímetro o Mike está atacado hoje, está latindo pra caramba troquei pra 2 milímetros, perdão voltando pra 1 milímetro ponto 7 e voltamos a ponto 46 vou habilitar aqui o som elétrico 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 eu achei muito interessante o filtro de que é o notch, onde você escolhe a frequência que você vai atenuar. Fica bem aveludado. Se eu jogar para o outro extremo, vai ficar mais agudo. Então vou deixar ele para o lado mais aveludado, controle de brilho, fechar inteiro, abrindo. Então acabam sendo dois filtros, para você ter uma maneira de equalizar o som, além do grave e médio agudo. Música Música Difícil isso em 12, hein? Música Se eu deixar ele todo flat, aí eu senti uma falta de agudo, na verdade. Mas algo que eu já vi em diversos 12 cordas, a pressão nos bordões é muito maior do que a pressão nas primas. Então essas cordas geram mais pressão no piezo do que as agudas. Música Mas ele até que está bem igualado. Se tiver diferença, é mínima. Eu deixei ele todo flat agora. Só vou inverter a fase para a gente ver como fica. Música Música Muito legal o som desse violão. Música Música Muito legal, é muito confortável, um som acústico muito interessante. Possivelmente eu errei de não ter ligado o Sennheiser, paciência. Música Música E a ação das cordas ficou média para baixo, realmente. Música Não senti nenhum trastejamento. Vamos ver como o Wellington Palheta, eu não o conheço pessoalmente. E aí a gente vai entendendo como se precisa ou não mexer em alguma coisa. Mas a Rosine tem me surpreendido com os instrumentos. Os doze cordas que vieram, todos eram demais. Já atendi dois ou três doze cordas da linha Presença Brasil. Esse é o primeiro da linha Premium. É um espetáculo. Música Música Agora para tocar com a mão já é bem... Música Para mim, eu não sou violeiro. Então eu sofro bastante. Música Mas é isso gente. Obrigado a você que chegou até o final do vídeo. Hoje com certeza tem mais material. É... Tem algumas coisas que eu quero gravar. Então... Não instrumentos. Os trabalhos que estão aqui na oficina realmente são trabalhos longos. Tive problema com máquina quebrando essa semana. Então... Não tem mais instrumentos para mostrar. Mas... A gente vai se falando. Fazer um pouquinho de suspense. Tá bom? Muito obrigado. E nos vemos... Já já. Só colocar ele aqui para poder... Levantar tranquilo. Falou gente. Tchau. 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 Obrigado.